Música São José dos Campos continua na fase vermelha. O anúncio foi feito pelo secretário de saúde da cidade, Danilo Stanzani, durante uma coletiva de imprensa. De acordo com Danilo, a taxa total de ocupação de leitos de UTI na cidade está em 76,8%, sendo que, para conseguir mudar para a fase laranja, o índice deveria estar menor que 75%. Ainda assim, segundo o secretário, os números têm melhorado. De acordo com dados apresentados na coletiva, entre o final de dezembro e o início de janeiro, os serviços de saúde do município chegaram a atender cerca de 300 pacientes por dia com covid-19, além de uma média de 16 a 17 internações diárias. Já nesta última semana, o número de internações diárias caiu para nove. Desde o início da pandemia, a cidade registrou 38.066 casos confirmados da doença e mais de 700 mortes. Só no pico da segunda onda, em uma semana, foram mais de 3 mil casos confirmados, mais que o dobro registrado no pico da primeira onda, com 1.445 notificações em uma semana. Seguindo a história, que a gente chama de história natural da doença, o tempo que leva da contaminação até o adoecer, é mais ou menos esse tempo que leva. Então, a gente está colhendo o fruto da semana anterior ao Natal. Depois da semana 2, a gente está vendo na semana 3, que foi a semana passada, e a semana 4, uma redução do número de pessoas procurando o sistema de saúde e uma discreta redução de novas internações. Então, dá a impressão que é consequência das festas aí e que, se Deus quiser, a gente vai conseguir controlá-la aí com a mudança de comportamento da população. Como medida para contornar os impactos à pandemia e desafogar os hospitais, a Prefeitura anunciou a ampliação de leitos de UTI, exclusivos para a Covid no município, que passaram de 43 para 57. A ampliação é um fator, não resta dúvida, para a gente diminuir a taxa de ocupação. Lógico que a gente amplia o número de leitos é para atender o paciente, não é visando outro fator. Então, quando a gente percebe que a gente está sendo pressionado por novos casos, a gente já começa a planejar, porque dali 20 dias vai aumentar o número de internados. Ainda durante a coletiva, o secretário de Saúde falou sobre o possível retorno presencial das aulas. Desde o ano passado, a gente já conversou, vem conversando com muita frequência. Agora intensificou isso, que agora tem uma data estabelecida. Mostrei o nosso sistema de monitoramento, então a gente consegue ver as pessoas que estão suspeitas ou confirmadas de Covid, que são matriculadas ou trabalham nas escolas, e conseguir impedir que ele vá à escola para não contaminar os demais. Para tranquilizar pais e alunos de um retorno efetivo das aulas presenciais, a Prefeitura montou um sistema de monitoramento das escolas. Caso um estudante tenha algum sintoma da doença, é realizado um trabalho de notificação na instituição de ensino, de modo que este aluno fique impedido de frequentar as aulas até que seja comprovado que ele não está com o vírus. Segundo o secretário de Saúde, as medidas de prevenção como esta são importantes para evitar a transmissão da Covid-19, ainda mais agora com a chegada da nova variante do coronavírus aqui em São José. E mesmo com a vacina e o trabalho das autoridades, ainda cabe a todos nós fazermos a nossa parte, com o uso de máscaras e distanciamento social.